Bem pessoal, nesse vídeo que eu vou fazer aqui para vocês, vou mostrar uma coisa que aconteceu nesse instante aqui. Então, veja só, quando eu fui estacionar a moto aqui, e aí, no caso eu não vi, né, com pressa aqui para estacionar, e aí a moto, eu pensei que estava com o pé em descanso, e aí não estava. Aí a moto, no caso, ela deu uma virada um pouquinho. A sorte minha foi aqui o slide, pessoal, olha. Então, pegou aqui o slide aqui no meio fio, né, então deu tempo eu sustentar a moto, para a moto não bater, no caso, o retrovisor, que eu fiquei, no caso, segurando aqui, nesse, aqui, ó. Então, só pegou aqui o fundo. Ou seja, se não fosse aqui o slide, poderia, no caso, ter acontecido alguma coisa pior. Tipo assim, podia ter pego essa parte aqui, né, do, no caso, da carenagem da moto, né. Então, vocês aí, quando estiverem estacionando a moto de vocês, vocês fiquem atentos aí a esse detalhe, que, às vezes, a gente, na hora da pressa, acaba, é, pensando que botou o cavalete lateral para segurar a moto, e, na verdade, você não colocou, né. Então, foi um susto danado que tomei. Vou mostrar aqui, do ângulo melhor, aqui, para você ver, ó. Então, aqui ficou melhor para você visualizar. Veja, ó, veja que esse outro está certinho, aqui, ó. Então, esse daqui, ó, fica um pouquinho torto, né. Então, vou puxar ele mais um pouquinho aqui para cima. Pera aí. Vamos separar ele. Então, pessoal, vale a pena vocês colocarem o slide, viu. Porque, se não colocou, se não fosse o slide, foi pegado, é, a carenagem da moto, né. Pronto, agora, está certinho. Então, vale a pena. Então, tanto esse aqui que eu botei, como, esse outro aqui, pessoal, ó. Isso aqui é para proteger, aqui, a carenagem, né, lateral. Graças a Deus, né. Só o slide que, no caso, amassou ali um pouquinho, mas já consertei. Então, pessoal, tenham bastante atenção quando estaciona a moto, né. Mesmo num momento, assim, de pressa e tal. No caso, aqui, como eu estava com pressa, porque minha filha estava com febre, né. Então, eu não me distraí um pouco e quase minha moto tomba, né. E poderia ter quebrado o retrovisor. Ou, no caso, é, como eu disse, a carenagem. Então, as pessoas que estão entrando no canal aqui pela primeira vez, não se esqueçam aí de se inscrever no canal. E vocês aí, dá o gostei aí, pessoal, no vídeo, né. Faça seus comentários e compartilhe os vídeos com seus amigos aí. E ative o sininho para receber novas notificações.